Tem certeza de que conhece bem seus vizinhos? E se houver um verdadeiro maníaco à espreita entre eles? Para descobrir, assista ao nosso resumo do thriller chamado Paranoia. Vemos um pai e um filho pescando no lago em um cenário de belas montanhas. Eles tiveram sorte de pegar um peixe enorme, mas ele escapou do anzol. Apesar disso, eles estão se divertindo, brincando e parecendo absolutamente felizes. No caminho para casa, o homem liga para a esposa para se gabar da boa pescaria. Nesse momento, eles veem um enorme off-road os cortando. Eles tentam girar o volante, mas saem da estrada com o carro capotando várias vezes. No entanto, ambos estão vivos. Infelizmente, não por muito tempo. O lado do passageiro de seu carro é batido por outro carro. Como resultado, o carro deles vira sucata. O ferido milagrosamente consegue sair de debaixo dos destroços, mas seu pai não dá mais sinais de vida. Agora, sua única parente é sua mãe. O nome desse cara é Cale. Já se passou um ano inteiro desde que o acidente ocorreu. Cale vai para a escola e leva uma vida normal. Um dia, na aula de espanhol, o professor repreende o menino por não ter feito o dever de casa e menciona a morte do pai. Por isso, Cale dá um soco no rosto do professor com toda a força. Como ainda é menor de idade, é condenado a três meses de prisão domiciliar. Agora, ele tem que usar uma pulseira eletrônica na perna e ficar sabendo que ficar tanto tempo em casa pode deixá-lo louco. Sim, não é uma perspectiva muito alegre. Cale fica sentado em seu quarto 24 horas por dia, jogando no computador e assistindo TV. A mãe do menino diz que não é o jeito certo de passar o tempo e desliga todos os aparelhos que ele tem. Para fazer o filho levantar do sofá e pelo menos arrumar o quarto, ela até corta o cabo da TV. Cale liga para o seu amigo Ronnie, mas ele está festejando com as garotas e não se importa com seu companheiro. Enfurecido, o cara começa a limpar, embora pareça mais tentar destruir a casa. Cansado de arrumar tudo, Cale adormece em sua cadeira, mas ele é acordado a ouvir algum barulho. Ele olha pela janela e vê uma van e trabalhadores transportando móveis para a casa do outro lado da rua. Parece que ele tem novos vizinhos, e um deles é uma garota muito atraente e com uma bela figura. O coração de Cale começa a bater mais rápido. Seus pensamentos perversos são interrompidos pela campainha. Ele encontra um pacote em chamas na soleira da porta. O menino tenta apagar o fogo com o pé, mas o pacote está cheio de fezes de cachorro. Então as meias brancas do cara ficam marrons e muito fedorentas. Eca! Cale ouve os meninos da vizinhança rindo e percebe que foram eles que fizeram isso. Enfurecido, o menino esquece que está preso em casa e sai correndo para pegar os valentões. Em algum momento, o sensor da sua pulseira acende em vermelho e começa a apitar. Cale corre de volta mais rápido que pode, mas infelizmente é tarde demais. Ele percebe um carro da polícia na frente da sua casa. No carro, ele vê um policial local que não suporta Cale. Ele torce as mãos do Cale, deita-o no chão e o algema. A nova vizinha observa o acontecimento com espanto. Que emboscada! Cale recebe uma advertência, mais uma ofensa e ele vai à tribunal. Então ele marca os limites onde pode andar com segurança e puxa cordas ao redor do perímetro da área. Ele começa a ficar de olho em seus novos vizinhos, incluindo aquela linda garota chamada Ashley. Ele realmente gosta dessa garota, principalmente quando ela tira roupa perto da janela aberta. Um dia, Cale recebe a visita do seu amigo Ronnie. O cara se gaba de suas observações e mostra a Ronnie e sua nova vizinha. A garota está nadando na piscina em um maio vermelho aberto. A galera está emocionada. Cale sonha em conhecê-la. Um dia, ele tenta pegar cartas em sua caixa de correio, mas não consegue por causa da pulseira em sua perna. Naquele momento, aquela garota passa e corre para ajudá-lo. Ela parece gostar de Cale também. À noite, o menino assiste ao noticiário e descobre que na cidade deles há um maníaco sequestrando meninas. Depois disso, ele corre para o seu quarto, pega seu binóculo e observa Ashley, enquanto ela faz yoga em seu quarto. À noite, Cale percebe um carro passando por perto. É um Mustang escuro, pertencente ao Sr. Turner, seu vizinho. O homem está arrastando duas sacolas pretas para algum lugar. O cara percebe um grande amassado no carro do vizinho. Cale acha isso suspeito. De manhã, o cara encontra um jornal. Na primeira página, ele vê a foto de outra garota desaparecida. Cale continua espionando o Sr. Turner e o vê pegando um coelho em seu quintal e fazendo coisas muito cruéis com ele. Pobre animal. O menino lida com seus pensamentos ansiosos com a ajuda de Ashley. A garota está nadando na piscina novamente e Cale e Ronnie se revezam em observá-la com binóculos. A garota percebe isso e vai até a casa deles. Enquanto os caras tentam limpar rapidamente o quarto de Cale, Ashley pega o binóculo da mesa, olha pela janela e exige uma explicação. Cale conta à garota sobre o comportamento estranho do Sr. Turner e suas suspeitas. Juntos, eles começam sua própria investigação. À noite, Ashley pinta corações fofos na pulseira de Cale. Nesse momento, eles veem um carro descendo à rua. É o Sr. Turner. E ele não está sozinho, mas na companhia de uma jovem ruiva. Cale e Ashley observam enquanto o homem leva a mulher para dentro e tenta embebedá-la. Enquanto a garota está dançando, o Sr. Turner fica com uma faca nas mãos. Os caras começam a entrar em pânico, mas o homem apenas corta a etiqueta do vestido da garota e a beija. Cale também quer beijar Ashley, mas no momento ela recebe uma ligação de sua mãe, pedindo para a menina ir para casa. Cale está entediado. Ele começa a espionar os meninos que deixaram o saco de fezes de cachorro perto da sua porta e os percebe assistindo a filmes adultos. O menino começa a rir maliciosamente, mas de repente ele ouve um grito alto de mulher. Cale vê aquela garota ruiva tentando fugir da casa do Sr. Turner. Ela está muito assustada. Cale tenta filmar tudo o que está acontecendo, mas seu vizinho apaga a luz da casa. O cara liga para o seu amigo Ronnie em pânico, no momento em que vê um carro se afastando da casa de Turner. Atrás do volante, ele percebe alguém de cabelo ruivo. Então ela está bem, e o vizinho não é um maníaco, apenas um amante de meninas. De manhã, o Sr. Turner chega à casa de Cale. O menino está terrivelmente assustado, mas o vizinho se comporta como se nada tivesse acontecido. Além do mais, o Sr. Turner convida a mãe de Cale para um encontro. Oh, meu Deus! Além disso, Ashley decide dar uma festa em sua casa. Cale observa a grande reunião através do seu binóculo e fica terrivelmente zangado. Ele vê a garota carinhosamente abraçada com o cara e fica furioso de ciúmes. O garoto liga a música no máximo em sua casa e atrapalha toda a diversão. Nesse momento, ele vê Ashley furiosa invadindo sua casa. Ela desliga a música e ameaça jogar o celular de Cale fora. O cara conta a ela como a observou, aprendeu sobre seus hábitos e gostos e se apaixonou por ela. E aqui, eles têm o seu primeiro beijo. Nesse ponto, Cale ouve barulhos estranhos. Ele e Ashley vêm em Turner arrastando uma bolsa manchada de sangue para sua casa. Pela manhã, o menino liga para Ronnie e pede ao amigo para entrar no carro do vizinho enquanto o homem está na loja comprando uma pá. Ashley segue Turner, mas é derrubada por sua amiga e perde o homem de vista. A garota corre para o carro para avisar seus amigos do perigo. De repente, Turner aparece por perto e entra no carro. O homem ameaça Ashley e a avisa das graves consequências. Ao chegar em casa, a garota conta tudo para Cale e Ronnie. Ela fica preocupada e aconselha os meninos a deixarem Turner em paz. Mas os meninos não pretendem desistir. Enquanto Cale está configurando a sua câmera, Ronnie rompe e horrorizado conta que deixou seu telefone no carro de Turner. Ronnie entra furtivamente na garagem do seu vizinho. Ele sente o cheiro de algo podre por dentro. O cara encontra seu telefone, assim como uma grande bolsa preta. Está toda manchada de vermelho com pelos por dentro. Nesse momento, a porta da garagem se fecha. Com certeza tem alguém lá dentro. Cale ouve os sons de luta e os gritos de seu amigo. Ele pega seu bastão e corre para ajudar Ronnie, apesar da sua prisão domiciliar. O carro da polícia chega imediatamente ao local. Cale conta aos policiais sobre a bolsa suspeita e implora que verifiquem seu conteúdo. O policial olha dentro da bolsa e encontra a carcaça de um servo morto. Cale se sente desonrado. Agora ele será julgado no tribunal. A única boa notícia é que Ronnie está bem. O menino se escondeu no armário e não foi pego por Turner. Além disso, ele conseguiu salvar a fita de vigilância. E lá, Cale encontrou algo muito suspeito. É o rosto de uma mulher. Nesse ponto, o vilão percebe que foi exposto. A mãe de Cale vai até ele e pede que ele não processe seu filho. A princípio, o homem se comporta bem, mas de repente agarra a mulher com força e a joga contra a parede. Depois disso, Turner vai até a casa de Cale e nocauteia Ronnie com o bastão. Turner vai até Cale e eles começam a lutar. Turner quebra tudo em seu caminho com o bastão e agarra o cara pela garganta. Cale voa sobre a mesa e luta contra o maníaco com um pedaço de uma cadeira quebrada. O cara sai correndo para a rua, mas Turner o alcança e o derruba no chão. Eles estão lutando novamente e, em algum momento, Cale perde a consciência. Turner envolve a boca e as mãos do cara com fita adesiva e o arrasta de volta para casa. O homem decide se livrar de Cale e exige que ele escreva um bilhete de suicídio, dizendo que foi ele quem decidiu se livrar da sua mãe e de seu amigo. Naquele momento, Ashley entra na casa. Turner se distrai por um segundo. Cale derruba o homem no chão e sai correndo pelo corredor. Mas o homem o alcança e eles começam a lutar novamente. Ashley rasga o rosto de Turner com as unhas, após o que os caras o jogam escada abaixo e tentam chamar a polícia. Mas o telefone não funciona. A única esperança que resta é sair do alcance da pulseira eletrônica. Com certeza vai fazer a polícia vir. Enquanto Turner arromba a porta, Cale e Ashley sobem no telhado e pulam na piscina. Uma vez do lado de fora, eles se separam. Cale corre para salvar sua mãe e Ashley chama a polícia. Mas o policial que recebe a ligação não tem pressa e decide terminar o seu hambúrguer primeiro. Cale invade a casa de Turner. Graças à gravação de uma câmera de segurança, ele consegue encontrar a sala secreta onde o maníaco esconde as meninas. Lá, ele vê algo horrível. Os corpos das mulheres desaparecidas. Mas ele não encontra sua mãe entre eles. Cale continua sua busca. Ele vê uma sala que parece uma sala de cirurgia. Há muitos tubos de ensaio diferentes, perucas femininas e um grande freezer cheio de gelo. O garoto desce no porão. Naquele momento, um policial entra na casa de Turner. Vendo o caos, ele quer pedir reforços. Mas Turner ataca o homem e torce seu pescoço. Ao mesmo tempo, Cale cai em uma armadilha e cai em um poço cheio de água. Esse fosso está cheio de partes de corpos de mulheres desaparecidas. O menino grita de terror. Ele milagrosamente consegue sair e continua procurando por sua mãe. Cale ouve um leve gemido ao longe e corre naquela direção. Em um dos quartos, ele encontra sua mãe amarrada. O menino corta as cordas e, de repente, percebe. Turner, o maníaco, veio atrás dele. Em outra luta, a muito custo, Cale consegue ferir gravemente o homem e empurrá-lo para aquele poço cheio de água em que ele caiu momentos antes. O menino olha para baixo e vê que o vilão não dá mais sinais de vida. É um novo dia. Cale é recompensado por um feito heróico e um policial tira a pulseira de sua perna. Agora, ele está livre. O menino corre até Ashley e eles começam a se beijar. E, claro, não pode parar. Gostou do nosso resumo? Compartilhe as suas opiniões, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Você tem assistido ao canal MovieCat. Até a próxima. Tchau!